45% nos dois primeiros meses do ano em Copacabana, Leblon e Ipanema, segundo o Instituto de Segurança Pública. O Matheus Coelhoz, ele está conosco. Matheus, chama atenção o número de casos registrados. Muito bom dia, Matheus. Chama sim, Marcelo, com certeza. Uma ótima manhã pra você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Então, contraditório, né, Marcelo? Às vezes a gente traz informações positivas sobre diminuição de números, mas não obstante a gente tem que trazer números negativos. E dessa vez a respeito dos furtos aqui no Rio de Janeiro, principalmente nos principais bairros da Zona Sul, né? Os bairros que mais são procurados pelos turistas Copacabana, Leblon e Ipanema. Mostrou-se aí nesse período agora dos primeiros meses que o número de furtos chegou a 1.800. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o número era de 1.100 furtos. Esse balanço mostra que pelo menos uma pessoa é furtada a cada hora. Um número extremamente alarmante, revelado pela pesquisa do Instituto de Segurança Pública. Algumas pessoas que trabalham no local, principalmente empresários de quiosques, Marcelo, falam que essas pessoas normalmente são menores de idade. Eles até chegam a ser levados principalmente pra 12ª ADP em Copacabana, mas poucas horas depois acabam sendo libertos em virtude de serem, né, menores de idade. É uma situação bastante complicada, os turistas têm reclamado bastante, muitos turistas que ainda estão aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, turistas que estão aqui durante o ano inteiro, mas a gente sabe que nos primeiros meses do ano há uma concentração mais intensa. Essa pesquisa foi revelada há poucos dias, mas o Instituto de Segurança Pública ainda não se posicionou bem a respeito desses números, nesse aumento de 45%. A gente sabe que também existe uma concentração expressiva de seguranças do guarda presente, nesses locais em Copacabana, Ipanema e Leblon. Mas, segundo os moradores, não tem sido suficiente. Só pra gente ter uma noção, essa semana uma senhora de 72 anos que estava no calçadão em Copacabana, ela foi abordada por um menor de idade, ele puxou o cordão dela no pescoço, ela acabou caindo, bateu a cabeça e não resistiu aos ferimentos. Houve uma grande comoção por parte dos profissionais, dos funcionários do quiosque que presenciaram tudo, dos familiares que estão cobrando, de fato, uma investigação em rigor maior sobre esse caso. Ou seja, uma situação que é bastante difícil. Eu lembro que há menos de dois meses a gente falou sobre uma redução no número de homicídios, agora a gente traz essa crescente no número de furtos e também a gente não pode deixar de destacar sobre os confrontos que seguem acontecendo na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que nessa semana se teve uma proporção ainda maior do que a gente já tinha registrado no mês passado. E a gente só volta a ressaltar e finalizar dizendo que aquela intensa briga entre traficantes e também milicianos, para que se possa ter o domínio de território desses traficantes tentando chegar nessa área da milícia. Mas sem sombra de dúvidas, um aumento muito expressivo na medida que a cada uma hora uma pessoa é furtada na Zona Sul do Rio de Janeiro. Marcelo. Matheus, você lembrou esse caso, eu ia até comentar com você, dessa idosa, o assalto, ela acabou batendo a cabeça e morreu. E agora também chegam informações de que é o mesmo menor que suspeito, que foi da morte da idosa em Copacabana, é o mesmo que também agrediu turistas eslovacas durante o assalto, elas estavam acompanhando o pôr do sol, foram assaltadas e também espancadas. Ou seja, é aquilo que você disse, eles são identificados até, são levados e depois rapidamente são liberados. E é essa roda que alimenta toda a impunidade e também toda a criminalidade. É, e as pessoas, Marcelo, têm falado que nem medidas socioeducativas estariam sendo empregados. Eles são encaminhados para a DP, normalmente para a 12ª DP em Copacabana, na 14ª no Leblon, também na Zona Sul do Rio de Janeiro. É feito o boletim de ocorrência, muitas pessoas vão até o local. Se tem também a delegacia de apoio aos turistas, eles que acabam sendo os maiores alvos. E esses empresários, esses donos dos quiosques, eles, como você muito bem falou, Marcelo, eles já sabem quem são esses adolescentes, essas pessoas que são menores de idade. Obviamente a gente não pode generalizar, porque também existem pessoas maiores de idade. Aí se tem uma questão um pouquinho mais, se é assim que podemos dizer, mais rigorosa, onde essas pessoas acabam sendo presas, mas pouco tempo depois se tem uma pena muito baixa, às vezes ela fica respondendo em regime semiaberto, né? Ou às vezes ela tem também a questão de poder fazer com que sejam prestados serviços comunitários e aí fica isenta da pena. Mas eles têm falado sim, Marcelo, que são pessoas que já são bem conhecidas, a polícia tem ciência de quem são essas pessoas, e esses turistas, essas pessoas também que têm os quiosques, os estabelecimentos, eles cobram um rigor maior em relação a esse caso. E sobre os turistas, quando a gente está na Zona Sul, não só no período que a gente está fazendo as gravações, entrando ao vivo, fora mesmo o nosso cotidiano, a gente percebe o medo desses turistas que deveriam estar aqui tranquilos no Rio de Janeiro, no calçadão, né? Podendo curtir, e aí ficam com esse receio de serem assaltados, de serem furtados. Uma triste realidade aqui do Rio de Janeiro, Marcelo. Muita, Matheus, daqui a pouco você retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. É aquela história, não saia com o celular, não saia com o dinheiro, não saia... Daqui a pouco, assim, não saia, né? Então você não vai poder sair de casa mesmo, não pode levar o celular, não pode levar dinheiro, não pode levar objeto de valor, não pode caminhar. Então não saia, essa vai ser a saída, portanto, da grande maioria das pessoas.